Festa Festa É quando o som raiar Quando a gente gosta Gosta de anarquia Manta descomposta Fica mais vadia Faz o que não presta É que presta É que presta É que presta É que presta É quando o som raiar Lava de tudo na hora da gente amar Que a gente Diz coisas que lembra Ah Que landa, que morte Arranha, que bate Ah Isso não tem que acabar Não gosto de um dia Festa E de orelha a ovelha Mas qualquer programa Ou vida na abelha Canta festa Festa É festa É festa Até quando E sol raiar Quando a gente gosta Sumido na vista Com a recomposta De ser naturista Indica festa É festa É festa É festa É festa É festa Até quando E sol raiar Água de tudo na hora da gente amar E a gente diz coisas que nem me imaginam E o ano me morre, me ama, me ama e me faz Ah, isso é o que eu quero falar Não dá sentido, não dá mais de sonhar Vira que é a cama, fica sem vergonha Mas isso é festa, 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 festa É muito difícil, só vai lá Se a gente gosta, clara me acima E se alguém gosta, ouve de ciúme Mas não tem festa, 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 festa É muito difícil, só vai lá Só vai lá Só vai lá Ok, ok Obrigado.